Na última pesquisa de intenções de votos para o governo do estado, o pré-candidato do PSDB, o prefeito Silvio Mendes, aparece com 27,55% dos votos. O senador João Vicente Claudino, do PTB, aparece com 26,41%. Já o pré-candidato do PT, Antônio José Medeiros, aparece com 13,74% das intenções de votos. Quando foi lançado, o PT pretendia que Antônio José Medeiros conseguisse o percentual de 20% no mês de março. Só que esses números conseguidos até agora pelo pré-candidato ainda estão longe desse percentual. Antônio José começou com 6%, então nós já praticamente mais que dobramos pelo Instituto Data Z as intenções de voto do Antônio José. É importante ressaltar que ele foi um dos últimos pré-candidatos a ser escolhido oficialmente por uma sigla. Então nós temos ainda o mês de março para trabalhar intensamente e nós estamos confiantes que a gente tem essa possibilidade de chegar lá. E vamos trabalhar até o último momento para que ele cresça. E vamos trabalhar até o último momento para que ele cresça.